Pra que lado que eu vou? Cadê todo mundo? Cadê o ônibus? Essa floresta aqui eu não posso ir por aqui não, eu tenho urso. Deve ter leão aí. Eu acho que eu vou por aqui. Que que é isso? Socorro! Quanto mais eu me mexo, mais eu afundo. Meu Deus! Que serão meu feitiço! Socorro! Alguém! Socorro! Alguém, por favor! Ih, olha o cara ali, ó. Ei! Ei! Você é tão precisão de ajuda, por favor! Por favor, cara, me ajuda aqui. Ajudar você? É, tô em uma situação aqui, cara. Serão meu feitiço aqui. Me tira daqui, por favor! Rapaz, te tirar daí! Só que tem um problema. Eu tô perdido aqui nessa floresta faz mais de três meses, cara. E aí você sabe, né? Não tem mulher, não tem nada. E essa bundinha sua é jeitosa, meu irmão. Eu posso até te tirar daí, mas vai dar pra você liberar? Meu caneco, meu irmão? Mais nunca! Prefiro morrer aqui! Então morre! Não, não vai embora não, cara, por favor, morre! Volta! 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 Socorro! 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 Ô, meu jovem! O que está acontecendo? Me tira daqui! Ah, te tirar daí, né? Só que tem um problema, meu jovem. Eu estou perdido nessa floresta há mais de dois anos. E há dois anos eu não vejo uma mulher. Mas um homem serve. De repente você consegue... Aí a gente conversa. Eu te tiro daí tranquilamente. Deus, me livre. Prefiro morrer. Jamais parei isso. Aproveita que a mamadeira está cheia. Jamais. Prefiro morrer aqui. Ah, então morre. Então morre. Volta, volta, por favor. Ofra, resta africana. Lindon. Beautiful. Beautiful. Que lindo. Oh, o que é aquilo? Será que eu preciso de ajuda? Vá lá, amigo. Amigo. Precisa de ajuda? Eu dou. Eu estupro. Eu faço papai e mamãe. Eu faço o que você quiser. Oh, como é que é? Viado desgraçado. Morre, guiabo. Morre, guiabo. Me respeita. Está morrendo pensando em putaria?